O que é a Igreja de Jesus Cristo? De ter bênçãos através do conhecimento que a gente obtém, dos ensinamentos que Jesus Cristo nos dá E com isso abençoar não só a minha família, mas as outras pessoas que vivem próximo a nós Vivemos dentro do Evangelho onde todos que fazem parte da Igreja tem um objetivo em comum Que é um dia voltar à presença do nosso Pai Celestial E através do Evangelho nós obtemos o conhecimento para isso E o testemunho ainda não há mais que a certeza de que esse é o caminho certo Nosso Salvador, Ele pagou o preço por nós E nós temos agora que fazer a nossa parte para voltar à presença dEle E realmente é maravilhoso ter esse Evangelho na sua vida, na minha vida Porque realmente vai engrandecer a sua alma, vai engrandecer o seu espírito E o conhecimento que se vai obter, as bênçãos que vai adquirir, realmente vão valer para a eternidade Esse é o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo também Amém Amém